o que seria uma alimentação adequada para o atleta? Será que o atleta deve comer açúcar, gente? Um monte de grãos que inflamam o corpo, que tem muita energia para pouco nutriente? Será que ele deve consumir óleo vegetal que a gente não tem compatibilidade para digerir, produtos ultraprocessados? Acho que não. Mesmo o atleta, mesmo quem quer ganhar massa, mesmo quem está em performance esportiva, ele é humano como nós, tá? E não adianta a gente só ficar pensando em carboidrato, em proteína, em gordura, sem olhar a qualidade do alimento, tá? Então, o ideal é que seja o mais in natura possível. E não adianta eu ficar pensando em superávit, déficit calórico ou, né, uma dieta normocalórica sem considerar o metabolismo, tudo o que acontece nas reações químicas dentro do nosso corpo. Não é só pensar em calorias que entram e calorias que saem. A gente tem que entender as rotas metabólicas.